O gato está aqui, cachorro, fica perto dele e ele corre para a árvore, não é bonitinho? Ele fica olhando para mim também, o que fica pensando um gato desse? Não é meu não, é tudo vizinho, vem uns 30 gatos aqui, é isso aí, é o gato, mas é bonitinho, então fica assim, não esquece de dar um like, um joinha, compartilhar o vídeo, inscrever no canal quem não for inscrito. Muito obrigado desde já, tá? Obrigado mesmo, de coração. De outro ângulo aqui, ó, xaninho, olha aí, beleza? Ele está subindo mais, ficou à vontade, tranquilo, é isso aí, gente. Vou pegar outro ali no pé de Embu, aqui no pé de Amora, olha lá, ela está lá no pé de Embu, já olhando o outro lá. Obrigado. 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 Obrigado.